Seguinte galera, vamo cair aqui ó, segue a cal aqui ó, aqui ó, aqui ó galera, segue a cal aqui ó, ou sai full loot ou sai morto, duas opções, não, morto nem sai né, é, chama pra jogar, chama pra jogar, vamo lá, adiciona eu aí pra não jogar, se liga galera, ó, pegou arma, pegou arma, já vai atrás de matar velho, não fica lojando não, porque tem muito caso, tá ligado, então, pega arma e vai pro fight, porque o bagulho é daido, mesmo, rádio e cari, alô Adriano? só vai, 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 é na primeira residência aqui, a união faz a doença, é uma frase que eu sempre ouvi a união faz açúcar, muito bom, peguei uma arminha aqui, embora lá em, opa, como é que tu não pega aquele baú lá em cima bel nem ouvi ó tá lá em cima não tá do lado aqui ó importante é não morrer nem nem cair tá aí que eu dou couve abriu a casa tem dentro da casa tá saindo caiu 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 do lado aqui atrás não é tiro no meu amigo não ae faz até já derrubou fiado meu amigo caralho para que eu vou me ir lá que eu vou me ir lá na capa da gaita isso onde é que tem mais só fala pega o cheio de mim deixa morrer não cadê 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 mas não falar mais não foi se esconde meu amigo caralho cara não respeita meu brode não meu irmão faz a roda aí que tem mais gente aqui mano ela vai jogar mano gostei de jogar com vocês engraçado bagulho é doido mesmo há de cor e rádio fly meu irmão ficaram querendo matar meu brote aqui meu irmão matar o cão não aqui mas vai meu brote não esse cara tá de tiração aqui com nós aqui esse cara tá me tirando suspeito já não tirou a casa a armadilha galera boa 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 nossa senhora metiu muito burro bicho metiu o cu na armadilha meu irmão o fio o cu no prego abriu a pausa da vontade vixi atrás daquele atrás daquele lute seu tio dizia no meio né e tal pegou o chute não é não peguei não acho que eu vou lá pegar tá olá vai pra ti legal suco de maracujá 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 legal por aí brigado 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 ele pai porque eu tô liso e olha olha eu volotei essa casa aqui azul é minha ninguém entra aqui não eu tô eu preciso preciso de quê deus no coração Engraçadão, não é você? Tem uma doze, então não tem doze aí, tem doze aqui, mano. Eu tô com doze azul. Ah, então... Tá com doze azul? É, pai. Vai sair daqui com ela? Nada. Mata. Tem que matar, né? Rapaz, bicho que não quer ir pra praça nessa não. Pô, tá muito engraçado. High to fly. Rapaz, pegou uma poção aqui e mal tô tomando, sem querer, ó. Batei o cu, vai. Ainda vai ver se não dá logo alguma coisa pra ti. Tem eu daqui, pô. Peguei dois. Pete no cu agora. Ai. High to fly, galera. Vamo lá. União faz a força. O cara tá muito esquentado, bicho. É, guã. Todo mundo se queria, pô. Galera, bora fazer um gol aqui, ó. Vem aqui, fazer um... Bora fazer uma... Granada e Sniper. É só... É só... É só... É só a granada. Cai em cima da árvore. Uhum. Não cai não, cai não. Tem cara por aqui. Tem cara por aqui. Tem cara por aqui. Dá uma olhada aí direita. Só pega, pega lá. Pega e já so... Pega e já... Pega e já volta, mano. Pega aí, só... Pega e volta. Volta, só voltar, só voltar. Vai subir na montanha aí. É, um flight fly. Flight flow. Ah, dá pra subir. Eu não tenho recurso suficiente. Cês colar aí, dá pra nem subir. Eu tenho, eu tenho. Eu não tenho nada não, também. É a maior vida. Cadê vocês? Pera aí, deixa. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. O cara caiu. Cheguei, cheguei, cheguei no topo. Eu vou dropar... Cheguei. Pera aí. Vou dropar uma poção pra não ter vida aqui. O cara aqui embaixo, ó. O cara aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. No 30. É dois, é só um. Percei, tirei colete, hein. Pode ter cara aí em cima da montanha aí, ó. Cuidado. Batei. Boa. Tem cara aqui em cima, ó. Cuidado, hein. Em cima, logo. Vou aqui. Faz base aí. Começa... Tem nada não. Vou dropar bandagem pra quem tá precisando aqui, ó. Bandagem pra quem tá sem vida. Fazer base aí. Pega aqui em material, ó. Cadê? Faz a base de ferro. Faz a base de ferro. Tanto faz. Opa, tiro. Não tem nada, não tem nada. Da onde, hein? Ah, tô vendo. Lá no NE60 tem cara. Tá bom, tá bom, galera. Tá bom, tá bom, tá bom. Os caras tão rushando aqui. Tô na parte. Aqui em baixo. N. N. Aqui em baixo. Deve ter mais, hein. Tá, passou pra lá Tá por trás da montanha lá Lá no N, ele vai tá lá atrás do N Vai tá lá no N, atrás da montanha Tá ligado Falta 12 só Tá fechando pra nós Relaxa, relaxa, sem stress O que que tá de sniper aí? Sim, na montanha tem Ó lá, ó, tô com tiro em base 30, 30 Vai de baixo, Dilma, vai de baixo Vai fechar lá Eu tô isolado de vocês, sem recurso pra subir É, eu ganhei um Mais em baixo, Dilma É, eu ganhei dois Tenta finalizar o carro lá Alguém faz uma escada ali na porta Eu tô pra trás da montanha Fim de cá Tá do que os teus Ok Vão pegar gás, ó O B1 Deixa, deixa, deixa Deixa que não, pega gás O B1 Matou A Rilanta, a Rilanta A Rilanta A Rilanta A Rilanta A Rilanta Tô vindo granada Não, joga lá de baixo, me olha aí, cuidado, granada, granada Aqui de trás, aqui atrás, aqui atrás, ó Só, é um só, é um só, é um só, é um só Cadê? Tá aí atrás Aí, não pulou não Vai não, Tony, tem ficado na base Não, mano É um maluco, velho, era só cês ter avançado Ele tá de cá, ele tá de cá, hein Caiu lá embaixo Ah, esse cacau lá embaixo, velho Aham, queria munição Tem uma base aqui, ó, mano Aqui embaixo, no 285 Não dá pra pegar a munição do cara lá, não? Só se ele for lá embaixo Eu vou lá, vou lá, vou lá Eu tô sem munição, homem Faz os três, velho Vem Peguei muito de bazooka aqui, peraí É um só Tem uma base aqui, mano Vixe Morreu Morreu Ai, mano Foi ripo, guys Ai, trolou Bora, bro, gente Bora, bro, gente É nóis Me dropa a bala de assalto aí, mano Tem um pouco Onde, onde? Me cura, me cura, me cura Me cura o cara Me cura o cara, Josh Vai fechar aqui Faz bazo, faz bazo Me cura antes, me cura antes, mano Fala senão vai cair Não é a tempo não Dá, dá, dá Esse gajo é muito forte, pô Será sete, mas vai, 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 vai dar Só corre, só corre Só corre Tô me rilando, mano Vamos matar aqui, ó Vai lá, vai lá, vai lá É o seu, vai É o seu, vai, só vai Tá ali, tá ali, ali, ali Não, não, não Como é que tu para de mirar, homem? Bazooka, bazooka, bazooka Tem dois, tem dois, tem dois Ah, tá sem bala, onde bazooka foi mal, galera Vacilou, vacilou Ai, foi mal, desculpa, galera Peguei o game Só faz cada, ali já era, matava os dois Não tinha bala de bazooka, não, não tinha mais bala, não Não, não, parou, só parou de mirar, só Esse mirado lá tinha matado um, tinha matado outro É, nóis, deu bom, lá valeu É, nóis, deu bom, lá valeu É, nóis, deu bom, lá valeu